Aqui estamos em nosso canal do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Newton Sebraga e aqui estou eu novamente para ensinar para vocês um pouco de eletrônica. Nós costumamos aqui nesse canal de como funciona, analisar componentes, circuitos, fazer cálculos, projetos e tudo aquilo que interessa a todos que trabalham com eletrônica. E no vídeo de hoje nós vamos ensinar como calcular um divisor capacitivo de tensão. Onde a gente usa isso? A gente às vezes precisa de uma tensão mais baixa num circuito a partir de uma fonte de tensão mais alta. Então a gente tem que abaixar essa tensão. E para isso existem diversas técnicas e essas técnicas também envolvem eventualmente perdas. É o caso do divisor resistivo. Se conforme mostra aí a figura, você tiver um resistor R1 em série com R2 e aplicar uma tensão V na saída, a tensão V2 vai ser menor e vai depender da relação de valores entre R1 e R2. Tem a formulinha aí que vocês podem ver, né? Então, por exemplo, se você aplicar 12 volts para V e você tiver R1 e R2 iguais, lá em V2 você vai ter 6 volts. Só que esse tipo de divisor de tensão, ele tem vários problemas. Um deles é que na hora que você liga alguma coisa para ele alimentar, ou seja, você põe uma carga, ela altera a tensão. Então dá problema. Você tem uma tensão menor do que aquela que você espera. E o outro é mais importante, que é o que vai ser motivo da nossa explicação agora, é que os resistores dissipam energia, eles perdem energia. Então, eles vão esquentar tanto mais, quanto maior for a corrente que você vai exigir no circuito, e esse calor vai significar perdas. Então, isso aí não torna os resistores apropriados para a gente fazer uma fonte de alimentação. Por exemplo, que reduza lá os 110 volts da linha de energia para 12 volts que eu preciso. Porque dependendo da corrente, os resistores vão dissipar muita energia que vai ser perdida. E não interessa fazer isso, não interessa ter um divisor que perca certa potência, principalmente nesses dias em que energia é uma coisa preciosa. E, além disso, o aquecimento que isso pode causar no circuito vai trazer problema. Então, existe um jeito de a gente reduzir a tensão num circuito de corrente alternada sem usar resistores. É lógico que vocês conhecem o transformador, não é? Mas o transformador é um componente grande, incômodo e caro. Então, pode ser que em alguma aplicação vocês queiram fazer uma redução de uma tensão alternada de uma maneira mais simples. E existe um jeito de você utilizar, em lugar de um dos resistores, aquele que vai dissipar geralmente maior calor, porque ele tem maior valor, usar um capacitor. A gente aproveita a reatância capacitiva, conforme vocês podem ver aí pelo gráfico, que eu estou mostrando no slide. A reatância capacitiva mostra que, quanto maior for a frequência que eu aplico de uma corrente alternada num capacitor, menor que é a oposição que ele apresenta à sua passagem. A reação, a reatância, na realidade, ela é uma resistência à passagem da corrente alternada. Então, nós podemos elaborar um circuitinho bastante simples, que vai servir de exemplo para os nossos cálculos, que é de um capacitor C, insere com uma carga, que é uma carga resistiva, por exemplo, e nós alimentamos isso com uma corrente alternada, com uma tensão alternada, para obtermos uma corrente alternada na carga. É lógico que isso aí, depois, se vocês quiserem, pode retificar, filtrar e alimentar um circuito de corrente contínua. Qual é a vantagem disso? É que no processo de carga e descarga do capacitor, quando ele é alimentado com uma corrente alternada e assim faz circular uma corrente alternada pelo circuito, ele praticamente não dissipa a potência. Então, diferentemente dos resistores em série, se nós fizermos um divisor de tensão usando um capacitor, conforme mostra ali a figura, a gente não tem perda na forma de calor. O circuito não esquenta e ele consome muito menos energia por causa disso. É uma vantagem. Então, nós podemos usar esse tipo de configuração nas chamadas fontes de alimentação sem transformador. em que nós substituímos o transformador por um divisor capacitivo, como esse que eu mostrei na figura. Para calcular a tensão e o valor do capacitor, a gente precisa ter algumas fórmulas em mente. Uma delas é a da impedância que vai ter o circuito, certo? Alimentado, dado em ohms. Então, nós temos que é a tensão dividida pela corrente e a reatância capacitiva, que a gente tem lá a formulinha para calcular, que ela é dada em função da impedância do circuito e a resistência de carga. Então, vejam que, diferentemente de dois resistores ligados em série, a resistência total equivalente não é a soma, mas ela é uma soma quadrática, é uma soma vetorial, porque a corrente e a tensão no capacitor ficam defasadas em relação à corrente e a tensão no resistor. Então, com isso, a gente pode calcular o valor do capacitor para ser usado nessa fórmula, conforme mostra aí, que vai nos dar o valor que ele deve ter para uma determinada corrente ou tensão que eu preciso na carga. Essa fórmula é dada aí no slide número 3, onde C é a capacitância em microfaradis, F é a frequência e X é a reatância. Então, vejam que a gente pode fazer um divisor muito interessante e simples para exemplificar como tudo funciona, e aí eu vou mostrar como é que a gente calcula usando essas fórmulas. Vamos pensar que nós temos aí um circuito que eu vou ligar na rede de 110 volts, e eu quero fazer com que ele alimente uma lampadazinha de 12 volts que consome 50 miliamperes, conforme vocês têm aí no exemplo, no circuito. Como é que nós chegamos a esse valor? 1,2 microfarads. E por que eu uso um capacitor de 250 volts? Vamos ver como é que a gente procede nesse caso. Então, o problema é basicamente o seguinte. Determinar o valor que o capacitor deve ser usado para alimentar uma lâmpada de 12 volts, 50 miliamperes, para que a gente possa utilizar a rede de 110 volts. Então, nesse problema, nós temos Vs, daquelas fórmulas que nós vimos, 12 volts. A tensão de entrada V é 110 volts. A corrente na lâmpada é 0,05 amperes. Veja que a gente tem que usar em amperes, porque as fórmulas são dadas nessa unidade. Convertemos, então, 50 miliamperes para isso. E a frequência da rede é 60 hertz. E C a gente deve calcular. Veja que a gente não vai aplicar uma fórmula. Eu mostrei fórmulas anteriores lá que devem ser usadas. Então, a gente vai começar para ver o valor equivalente a resistência que a lâmpada apresenta quando ela é alimentada com 12 volts e 50 miliamperes. E a gente calcula esse R dividindo Vs, que é a tensão da lâmpada, por 0,05, que é a corrente. Então, a gente vê que a lâmpada, nesse circuito, se comporta como uma resistência de 250 ohms. Apelizamos a formulinha número 1 para isso. E, a partir dessa fórmula, a gente pode agora calcular a impedância do circuito. Essa impedância é dada por V sobre I, tensão sobre corrente, e também ela vai ser dada por 110, nesse caso, dividido por 0,05, que é a corrente total que circula no circuito. E nós obtemos aí, nos cálculos, 2.200 ohms. Agora, nós vamos aplicar esses valores lá na fórmula número 2. Como é que nós fazemos? Vejam aí. Essa fórmula nos diz que xc, a reatância capacitiva ao quadrado, é z ao quadrado menos a resistência R ao quadrado. Então, se nós extraímos a raiz quadrada de ambos os membros da equação, quando a gente aplica a mesma coisa, a mesma operação, nos dois membros de uma equação, ela não se altera. Então, aí, se eu extrair a raiz quadrada dos dois membros, o resultado não se altera, a equação não se altera. Então, eu obtenho que xc é a raiz quadrada da impedância ao quadrado menos a resistência ao quadrado. Pegando lá os números que nós obtivemos, z igual a 2.200, e R é 250, nós vemos que nós temos 2.200 ao quadrado menos 250 ao quadrado para extrair a raiz quadrada e obter xc. Então, você fazendo isso na calculadora, você levando em conta as potências de 10, você vê que 2.200 pode ser escrito como 4,84 vezes 10 à sexta. E 250 ao quadrado pode ser escrito como 6,25 vezes 10 ao quadrado. Nós, então, realizamos essas contas, essas operações aí. Vocês podem utilizar uma calculadora e vocês vão obter que xc ela é a raiz quadrada de 4,78 vezes 10 à sexta. Ou seja, 4.780.000 raiz quadrada disso. Extraindo a raiz quadrada, nós obtemos o quê? Que xc é 2,18 vezes 10 à terceira. 10 elevado ao expoente 3, que vai nos resultar em 2.180 ohms. Mas isso é a reatância do capacitor e não a capacitância. Então, nós precisamos agora aplicar a formulinha número 3. E lá nos diz que a reatância, o valor do capacitor em função da sua reatância pode ser calculado por essa fórmula e resulta no quê? 1 sobre 2 vezes π, 3,14, vezes 60, vezes 1.180, vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 é micro, né? Já fica com ele na cabeça. Então, você já tem lá que c vai ser obtido quando a gente dividir 1 por 805.820. Isso aí vai dar um número chato se você fizer na calculadora. vai dar 0,000000124 vezes 10 a menos 6. Então, nós podemos agora fazer o seguinte. Nós vamos converter o quê? Nós vamos somar isso, transformar em potências de 10 e nós obtemos que esse 0,000000124 vezes 10 a menos 6. Na realidade, é 1,24 vezes 10 a sexta, vezes 10 a menos 6. 10 a sexta vezes 10 a menos 6 sobe e nós obtemos 1,24. O quê? Isso significa que a gente pode ligar em série lá com a nossa lampadinha um capacitor de 1,24 microfaradis e vai aparecer 12 volts com 50 miliamperes sobre ela e ela vai funcionar. Na prática, 1,24 microfaradis não é um valor comercial. Nós podemos aproximar. Podemos colocar 1,2 ou 1,5 microfaradis. E a tensão de trabalho desse capacitor vai ser uma tensão que seja pelo menos uma vez e meia a tensão da rede de energia. Assim, uma tensão de 200 volts é suficiente. Então, nós vamos usar um capacitor de 1,5 microfaradis, 250, 200 volts e está tudo resolvido. Lembre-se, a gente vai usar um capacitor de poliéster porque ele é polarizado. Um eletrolítico não serve. Um eletrolítico daria sérios problemas porque ele queimaria, né? Ele estaria sujeito a uma corrente alternada. Não funciona. Então, vejam, não é difícil esse escalão. Se vocês querem saber mais, vejam isso detalhadamente lá no nosso site. Vocês procurem o artigo na sessão de matemática M253. Ele detalha tudo isso que eu falei. E onde vocês podem usar isso? Eu quero fazer uma fonte sem transformador de 12 volts, 50 miliamperes. Está resolvido, né? Vocês já podem usar esse mesmo circuito e só retificar a tensão. filtrar e aplicar a carga. E para evitar problemas de que quando a carga varia, a tensão suba ou desça, vocês podem trocar o resistor ou a lampadinha por um diodo zener. Põe lá um diodo zener, né? E retifica, né? Faz a retificação, põe o diodo zener e aí vocês garantem que vocês terão uma saída estabilizada de 50 miliamperes. Então, vejam, não é difícil vocês projetarem fontezinhas sem transformador. Nós demos aí todos os procedimentos de cálculo que estão detalhados lá no artigo do site. Inscrevam-se em nosso canal para aprender mais sobre funcionamento de componentes, circuitos, cálculos e muito mais. Vejam que uma boa maneira de vocês praticarem é vocês fazerem exercícios. Tentem, depois de ver o vídeo, de eventualmente ler o artigo, calcular uma fonte para vocês. E eu vou propor uma. Vocês têm lá o quê? Vocês têm lá uma lampadazinha de 6 volts, 20 miliamperes e querem alimentar pela rede de 220. Calculem o capacitor. É isso aí. Até mais! Calculem o capacitor.